Bom galera, só para a gente dar uma relembrada aqui, ficar registrado no vídeo, essa terceira questão, espia só, ele deu três produtos. Quando a oxidação de um hidrocarboneto dá três produtos, oxidação enérgica, é porque provavelmente ele tem duas duplas e quando ele fala que é alcênico, ele confirma esse raciocínio. Outra coisa é que quando dá CO2 é porque a dupla está na extremidade, está na ponta, está em carbono o que? É primário, está certo? E aí, ele dá três produtos, um de ácido, um ácido monocarboxírico. Para ele dar um de ácido, os dois carbonos do meio têm que ser secundários, que é o que está acontecendo. Um carbono da ponta primário, para dar o CO2, e um outro carbono secundário aqui, para dar o ácido acético. Então, só registrando a terceira letra A. Aqui na quarta questão, a gente faz essa questão rapidinho, ó. Esse composto A, olha lá, olha lá, esse composto A, sofreu oxidação, aí deu o ácido propanoico, propanoico e a butanoma. Ó, propanoico e butanoma. Então, o raciocínio aqui, ele é bem simples, olha aqui, ó. O propanoico, ele tem três carbonos. A butanoma tem quatro carbonos. Então, esse composto A, ele tem que ter sete carbonos. Por quê? Porque ele é uma soma dos carbonos do produto. Se no produto eu tenho um composto com três e um outro com quatro, o reagente tem sete carbonos. Esse composto A aqui, ele é um alceno. Ele é um alceno com sete carbonos. Ele tem dupla, né? E aí, com isso, eu vou excluir a letra B, porque ano não é alceno, é alceno. Eu vou excluir a letra A, porque metil tem um carbono, pente tem cinco, vai dar seis. A letra C, metil tem um carbono e é que se tem seis. Um mais seis dá sete. Opa! A letra C tá dentro. A letra D, metil tem um carbono, pente tem cinco. Vai dar seis. Tá fora. Metil tem um carbono, bute tem quatro. Vai dar cinco. Tá fora. A resposta é letra C, de calomos. Beleza? Beleza? A resposta é letra C, de calomos. A resposta é letra C, de calomos.